Olá, meu nome é Thiago Sikert, sou nadador, estou a convite do programa especial do quadro Tudo o que você queria saber. Hoje o programa vai ser com Clodoaldo Silva, nadador paraolímpico, medalhista, e eu vou entrevistá-lo. Clodoaldo, tudo bom? Tudo bom, Thiago? O programa está com você. Prazer, meu, poder estar contando um pouco do esporte paraolímpico, um pouco da minha vida. É uma honra estar aqui te entrevistando, você é o maior medalhista paraolímpico do Brasil. Thiago e Clodoaldo nadam na mesma raia em uma piscina olímpica. Você já nasceu com a sua deficiência? Nasci com a minha deficiência, o diagnóstico clínico é paralisia cerebral, falta de oxigenação durante o parto, e até os 7 anos de idade eu não andava para lugar nenhum. Com 16 anos, no ano de 96, fiz minha quarta e última cirurgia, e ali meu médico recomendou a natação como tratamento fisioterapeuta. Comecei a nadar como fisioterapia, como hobby. Dois anos depois, estava disputando meu primeiro campeonato nacional. Naquele ano, consegui 3 medalhas de ouro, e aí foi um salto para olimpíadas, mundiais e para pan-americanos. Então, atualmente, eu sou o maior medalhista do Brasil. São 13 medalhas paraolímpicas, 6 ouro, 5 pratas e 2 bronzes. Então, em todos os campeonatos internacionais que eu fui, eu sempre consigo medalha. E meu lembro é o seguinte, se eu não ganhar, eu compro, mas eu trago a medalha. Tá certo. Eu li uma reportagem que você falou que estava meio desanimado. Por que isso? A natação paraolímpica é dividida em categorias. A categoria 1 é um atleta que tem o maior comprometimento de deficiência, Então, é um tetraplégico. A categoria 10 é um atleta que, a olho nu, a gente não consegue ver a deficiência. E a gente passa por várias classificações internacionais para saber qual é a sua classe. Comecei em 98, fiz 4 classificações internacionais e sempre fiquei na mesma categoria. Qual seria? A categoria 4. E aí, fui para Pequim e, surpreendentemente, me colocaram em uma categoria 5 e eu fiquei meio frustrado por causa disso. E aí, fui para Pequim e, por favor, pego, para Uber. E aí, fui para o próximoinha. E aí, fui para o próximo baile e... E aí, fui para o próximo bíblor. E aí, faria 2. E aí, fui para a gente... E aí, fui para o próximo bíblor. E aí, fui para o próximo bíblor. E aí, fui para a gente... Me��eth Olivier Filipe E aí, fui para a gente de ruiz de cara de origem, E aí, fui para a gente estar fazendo cuidado pra genteあぁ ou pra gente até que eu e aí. Eu falei que tem também que estão comem quando vocês estão fazendo um atleta. E aí, refi Ancientos que estimam uma terminada, Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto